Você nem me superou e já tá namorando? Tá, Mário Fernandes, essa conta não fecha Já pensou se na hora H Você geme falando meu nome Quero ver conseguir disfarçar Que a pessoa que mata a sua fome Sou eu, sou eu Que cê queria tá beijando agora Sou eu, sou eu Que a tua razão odeia e sua cama adora Esse seu rolo vai durar até quando? Você nem me superou e já tá namorando Você nem me superou e já tá namorando Esse seu rolo vai durar até quando? Você nem me superou e já tá namorando Você nem me superou e já tá namorando Mata o Ximenez e a Mari Fernandes MX, cê nem me superou e já tá namorando, que loucura é esse? Já pensou se na hora H, você geme falando meu nome Quero ver conseguir disfarçar que a pessoa que mata sua fome Sou eu, sou eu, que cê queria tá beijando agora Sou eu, sou eu, que a tua razão odeia e sua cama adora Esse seu rolo vai durar até quando? Cê nem me superou e já tá namorando Cê nem me superou e já tá namorando Esse seu rolo vai durar até quando? Cê nem me superou e já tá namorando Esse seu rolo vai durar até quando? Cê nem me superou e já tá namorando Cê nem me superou e já tá namorando Esse seu rolo vai durar até quando? Cê nem me superou e já tá namorando Cê nem me superou e já tá namorando Matheus Gimenez e Mari Fernandes Mari Fernandes, cê nem me superou